Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nayara Ribeiro, esse daqui é o meu canal onde eu falo bastante de fotografia infantil, de estúdio, né? Tudo que envolve esse mundo, esse universo dos estúdios. Bom, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, eu até falei num vídeo semana passada, que eu comprei o suporte de fundo. Eu vim aqui mostrar pra vocês o meu suporte, como que ele é, vou explicar um pouquinho dessas especificações e vou montar ele com vocês aqui pra vocês verem. O suporte que eu comprei, ele é de alumínio, tá? Então ele é um suporte assim, não muito pesado, ele é um suporte até leve. Não testei ele em vento, mas eu montei ele pra fora da minha casa, estiquei o fundo e tal. Não caiu, como os fundos fotográficos que eu uso, mas assim, ele vai de 3 metros de largura por 3 metros de altura. Creio eu que se ele tiver na medida máxima dele, ele não suporte, por exemplo, numa praia, igual tem aqui, né? Que eu vou fazer, ou num parque com muito vento. Mas pra mim tá super atendendo, eu tô usando ele também pra fazer as fotos escola, né? Que é muito fácil. Ele é de rosca, então ele é muito, muito fácil de ser montado. Ele vem em dois tripés, um pra cada ponta, né? E depois o suporte pra fundo junto. Quer dizer, não comprei um tripé, né? Comprei um suporte para fundo. Eu vou montar ele aqui com vocês, pra vocês verem o que que veio nele, né? Eu comprei no Mercado Livre. Eu paguei, são milhares, 249 reais. O frete tava grátis pra mim. E ele vinha com umas presilhinhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essas presilhinhas aqui não é muito boa, assim, não. Igual as presilhas que eu tô acostumada a usar, que são essas aqui, né? Que a gente gosta, pelo menos eu gosto muito mais. Essas aqui, a gente, é muito prático. Coloca onde quer. Mas veio um pouquinho dessas presilhas. Acho que veio 20 presilhinhas junto com ele. No suporte ela dá muito certo. Ela encaixa um bem perfeito, assim, né? A intenção dela é ficar, tipo, igual tá aqui no meu dedo. Ela encaixa bem no suporte. E vem essas presilhinhas. O que que veio também? Veio a bolsinha, ele é esse preto aqui, ó. Veio a bolsa pra carregar ele. O que faz, nossa, gente, te falar muita diferença. Porque carregar esse monte de ferro pra cima e pra baixo, na mão, alguma coisa assim, é muito ruim, é muito difícil. Então, ainda bem que esse vem uma bolsa. É uma bolsa feita de... Ai, não tem que ser o nome desse... Aquele paninho bem fininho, sabe? De TNT. É uma bolsa feita de TNT, porém ela aguenta ele. É resistente o suficiente pra carregar ele. Então, pra mim, tá tudo certo. Eu vou pegar uma barra pra mostrar pra vocês como que é o rosqueamento dele. Pra vocês verem como é bem facinho de tá colocando um no outro, tá? Ó, as peças dele, algumas são assim. Que são as peças de ligamento, né? Então, lá vem com essa rosca. Aqui na ponta, ó. Você pode tá rosqueando. Então, por isso que ela é bem forte quando você monta. E vem essas aqui. Que são as que você pode aumentar, diminuir. Tem que tá com uma brasilinha aqui. Pera aí. E vem também essas aqui. Que é onde você vai colocar a dimensão, né? Por exemplo, ó. Ai, que eu já fechei. Vou abrir a rosquinha de novo. E aí eu vou lá e coloco, né? Por exemplo, essa. Se eu quero totalmente aberto, vou colocar assim. E vou fechar aqui a rosca e colocar outra aqui. Se eu quiser usar só um pouquinho, vou fechar aqui. E já venho com o próximo aqui. Só pra fazer a ligação. De um com o outro, ó. Vou fechar bastante pra vocês verem que não... Ó. Não sai, gente. Eu tô fazendo força real, ó. Tá vendo? Não sai. Ela fica bem firme. Por isso que até que eu gostei. Porque ele é de rosca, não é de pressão. Porque eu já vi um de pressão. E não deu muito certo pra mim. E assim, né? E quando eu perder a pressão. Vou fazer o quê, ó? Tá vendo? Eu vou fechar aqui, ó. Com ele no maior. Pra vocês verem. Ó. Fechei. Deixei um espaço bem maior. E, ó. Também não sai. Então, eu achei muito bom por causa disso. Ele é de alumínio. Então, ó. É leve. Não é... Mas eu achei resistente. Lá no anúncio diz que ele aguenta até 4 quilos. Testei ele em 3 meses pendurado 4 quilos nele? Não. Não testei, né, gente? Mas no anúncio diz que vai até 4 quilos. Então, vamos ver. Vou montar ele agora ali, tá? E no final... Eu tinha esquecido, né? De mostrar pra vocês a base. Vem duas bases dessa. Só a base em si já é alta, ó. Faz do meu tamanho do meu tronco. Vem duas bases dessa daqui, né? Pra você abrir e usar. E as bases eu gostei porque elas são bem firmes, viu gente? As bases não tem nada de fraquinha. Bem firme mesmo. Eu gostei bastante por causa disso. Quer ver? Eu vou abrir uma aqui pra mostrar pra vocês, ó. Como ela fica? Ela fica bem larga. Que é o importante pra dar sustentação, né? Porque a base, quanto mais larga ela for, melhor vai ser pra sustentar o que vem em cima dela. Então, eu gostei pra caramba. Principalmente quando eu vi o tanto que a base dele abria. Pra fazer a sustentação pro resto das coisas que a gente vai pendurando aqui no suporte de fundo, né? No caso, esse é o tripé, né? Tripé. E o suporte de fundo é o que vem aqui junto. Bom, agora eu vou montar ele aqui junto com vocês. Pra mostrar. Vou colocar um suporte de fundo. Já já eu tenho ensaio. Tenho newborn. E eu vou colocar o suporte branco. Porque antes eu usava minha parede branca. Porém, eu usava essa parede aqui. Mas a distância aqui, gente, é muito curta. Eu tenho uma distância de dois metros e meio. Um pouquinho mais, vai. Dois metros e setenta, mais ou menos. Então, é uma distância muito, muito curtinha. Pra eu fazer fotos bacanas. Então, agora eu vou começar a colocar aqui no fundo. Né? Infinito. Ali atrás, o fundo branco. Pra tá fazendo a foto dos pais. Na hora que finaliza o newborn. Eu vou montar aqui, né? O tripé ali junto com vocês. E no final eu volto pra falar mais sobre ele. Gente, outra parte também dele é o que? Os braços, né? Que é a voltinha ali pra gente tá fazendo a ligação. Da parte que sobe pra parte que vira do tripé. Então, essa parte também é muito importante. Tem uma que só tem o encaixe. Mas aí vem um pedacinho desse tamanho. É só pra gente tá encaixando. Que nem eu vou encaixar ali. Vocês vão ver agora. Com essa parte aqui. Então, vem já uma partinha dessa. Pequenininha. Que é só pra fazer esse encaixe mesmo. E aí eu vou colocar ele ali. Vou acabar de pendurar tudo certinho. Pra mostrar pra vocês como ele fica no final. Então, ele ainda vem com duas dobradiças, né? No caso, pra gente tá fazendo a virada ali do nosso suporte de fundo. Tchau. E aí Tchau. 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 Pode. Tchau. 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 metros e pouquinho, aqui eu acho que é um pouquinho mais de um e meio essa largura então, ó, ficou a voltinha deixa eu tirar esse daqui também ó, então ficou uma voltinha ali, um braço, né da viradinha um daquele sem nada, só pra conexão e outro ali, ó, aquela aquele braço ali daquele lado é igual a esse vocês estão vendo? então, ó, como é que ficou deixa eu tirar aqui também pra vocês verem mais de pertinho, ó, lá, ó então ficou, ó, eu usei dois né, de rosca, um de conexão aqui, dois de rosca, um de conexão ali em cima, porém um espacinho um pouco menor do que o normal, tá vendo? e sobrou, ó, bastante peça, porque como eu falei, ele é 3 metros e aqui não tenho 3 metros gostei bastante desse fundo assim, ó, bem esticadinho estão vendo como ficou? eu amei, gente então foi isso, gente quem gostou aqui do meu suporte de fundo quem ficou com dúvida dele também comenta, compartilha joga pra mim lá no meu Instagram que é até mais fácil eu sempre falo isso pra vocês é muito mais necessário responder as perguntas lá do meu Instagram do que daqui do YouTube o YouTube, ele demora muito informa da notificação e lá no meu Instagram eu tô me chamando todo dia e também tem muito conteúdo lá, pra quem não me segue gente, tá aqui o meu Insta maravilhoso muita coisa eu coloco lá muitas dúvidas coloco os ensaios que eu tô fazendo e é isso, gente um beijo até a próxima até a próxima